Gravando. Então vamos lá, olha só, minérios. O que que seria legal você saber sobre minérios, tá? Isso é aula 24 e nós vamos aproveitar alguns na aula 25 também. Então a primeira coisa sobre minérios, cara, é que eles geralmente são óxidos e sulfetos. Até pode ter outros, mas não são importantes pra gente, tá? Então eu vou começar te dizendo os minérios do principal metal que tem no mundo inteiro, que é o ferro. Então caso você não saiba que o minério de ferro é hematita, é legal anotar ferro 2O3, porque é um minério muito importante. É assim que a gente acha o ferro na natureza. Existe outro minério chamado magnetita, que é o ferro 3O4. Só cuida que esse é um óxido duplo, tá? Ele é a soma do ferro 2O3 mais o ferro O, que é o ferro 2 e o ferro 3, né? Então a soma dos dois é o ferro 3O4. Esse o pessoal curte, a CAF mandou até tu já fazer cálculo com ele. Depois tem a siderita, que é o carbonato de ferro. E depois ainda tem a limonita, que é o óxido de ferro com água, hidratado. Aí ele recebe um outro nome. Se você quiser olhar outros minérios, existem mais de 100 minérios de ferro. Então eu só vou destacar os que estão realmente importando pra gente, tá? Que são aqueles que podem cair no vestibular, que são os metais principais e por aí vai. Combinado? Então se você quiser saber mais, existe um site. Pode anotar aí o nome do site, é o webmineral.com. Ele tá em inglês, mas é um site que não depende de governo ou instituição. Então ele é um site que tem todos os minérios do universo. Tipo, ah, qual é o minério de tungstene? Ele vai ter. Não só um, todos. Todos, todos. É o webmineral.com. Bom, agora que eu já vi os de ferro, né? Vou pro alumínio, que é o segundo metão mais produtivo do universo. E provavelmente tu já ouviu falar desses caras aqui, porque são os que mais caem mesmo. Existe um minério chamado de alumina. Ah, já deve ter escutado falar em alumina, né? Deus alumina a nossa vida. Isso. Nada a ver. E também tem a bauxita, que é quando a alumina tá hidratada. Então esses dois minérios é legal saber. Quando tu fala alumina e bauxita, tu fala, ah, é minério de alumina. Existe ainda o minério do manganês. Esse é o nome mais parecido que tem, né? Porque manganês lembra o quê? Piroluzita. Ah, então pirluzita, manganês, manganês, pirluzita. Mas tem tudo a ver, né, cara? Dá pra associar, né? E tem o do cobre também, né? Que é o nosso quarto metal em ordem de importância. Assim, já explico melhor ele. O cobre. Ele tem um minério chamado cuprita. Eu acho esse aí pelo cu, né? Símbolo, né? De cobre, né? Cuprita. Tu vai lembrar que ele é um minério de cobre, né? Também tem a calcocita. Esse calcocita é com S, né? Repare que geralmente é um óxido, né? Aqui aparece um sulfeto. Tem dois que não caem tanto, mas só pra deixar a lixinha bonitinha, aqui tem a tenorita e a covelita, que são óxidos e sulfetos. Beleza? Agora, deixa eu te mostrar por que eu tô dando esses caras aqui. Isso que eu vou te fornecer agora não tem no livro. Mas pelo menos a sua cabeça vai expandir pra algumas coisas, tá? Tomara. Então, dá uma olhada no que eu tenho aqui. Posso passar esses? Espero que eu tenha. Tá, espero. Então, eu vou te mostrar um gráfico no próximo slide, que ele vai te dizer a quantidade de metal que é produzido por ano de cada um deles. Aí tu vai ter uma ideia do como a gente tá. Pode passar? Tá, obrigado. Então, olha só. Esse gráfico aqui não tem no seu livro, tá? Mas é um gráfico que se tu for pesquisar, tu vai ver a produção mundial desses metais. Então, eu vou começar com o cobre, né? Que a gente tava falando, que é 7,8 milhões. Cuidado, tá? Milhões de toneladas. Não é 7,8 toneladas, né? 7,8 toneladas é um caminhão de cobre, né? Isso é 7,8 milhões. Então, seria 7,8 milhões de caminhões de cobre, né? Porque é milhões de toneladas. Então, imagina 7,8 milhões de caminhões. Eu não sei se vocês conseguem imaginar um negócio assim. Milhões, né? Mil caminhões, né? É um milhão de caminhões, né? Então, 7,8 milhões de caminhões de cobre por ano no mundo. Além disso, tá? Tem o manganês, que é o terceiro metal mais produzido no universo, com 10 milhões de toneladas. São 10 milhões de caminhões de manganês. Aí tem o alumínio, que é 16,1 milhões de toneladas. O alumínio, o processo dele foi bem difícil, tá? De produzir alumínio. Então, por isso que o alumínio aqui é mega importante, tá? Porque agora a gente consegue produzir. Ele foi produzido, cara, século passado. Então, é um metal recente. Já tá em 16 milhões de toneladas. O cobre, ele é produzido desde a pré-história. O pessoal utilizava cobre na pré-história. Tanto que eles juntaram depois com o estranho pra melhorar a ferramenta. E aí teve a idade, se não me engano, da pedra lascada e da idade do bronze, não? Eu acho que tem a idade do bronze na história, né? Então, pode ser que bronze é aquela liga de cobre estranho. Então, o cobre é antigo pra caramba. Bom, depois disso, tem o ferro. Só cuida que esse gráfico não é proporcional. Acho que tu consegue ver ali, né? Que o ferro é 706 milhões de toneladas. Cara, se eu juntar todos os metais do planeta e somar todos eles, não chegou a 10% do que é produzido de ferro. Então, o ferro é muito produzido. O ferro é produzido pra fazer prédio, pra fazer carro, pra fazer bicicleta, pra fazer o que? Panela, pra fazer... Cara, tudo é basicamente o esqueleto de ferro, né? Então, o ferro é mega produzido, cara, 700 milhões de toneladas. 700 milhões de caminhões de ferro, cara. Eu não consigo imaginar isso aqui. É um negócio absurdo. Então, por isso que o ferro você tem que saber. Então, esse é legal de saber, né? Que é a hematita, que é o ferro 2 ou 3. A magnetita, que é o ferro 3 ou 4. Tem a siderita, que é o carbonato de ferro. E tem a limonita, que é o óxido de ferro hidratado. Então, se eu saber, esse cara daqui já é uma grande coisa. Eu acho que sim. Oi? E os metais nobres, o prato é maior? Os metais nobres? A produção deles? É, é muito menor do que esses... Muito menor. Muito menor. A última vez que eu vi que eles estavam em vigésimo, tipo um... Vigésimo e tantos, né? É muito menor. Não chega a milhões. Cara, eu teria que pesquisar de novo para não falar bobagem, né? Para não dizer... Quem sabe nos últimos anos teve um aumento, assim, né? Mas, realmente, não é um aumento, assim, de anos, né? Tipo, alumínio... Século passado ele estava lá no vigésimo, agora ele é o segundo, né? Eu teria que ver de novo, mas não é de um ano para outro. Provavelmente não deve ter mudado, mas eles não estão no topo, assim, os mais produzidos. A utilidade deles é muito específica, né? Muito claro. Bom, eu só vou citar de novo aqui o alumínio, né? Que é o alumina e a bauxita. O manganês, que é o que mais tem a ver com o nome, né? Que é pirolosita, né? Esse é o mais fácil, né? Manganês. E aí tem o cobre, né? Que é a cubrita e a calcocita. E tem dois aqui, que é a tendorita e a covelita, que eles são difíceis. Bom, eu vou aproveitar, então, esse gancho e vou ter que dizer os outros aqui, tá? Então, repara que tem o zinco, que é o quinto colocado, né? Para fazer telhado de zinco. E aí, ele vai ser, por exemplo, a blenda. Então, só olha comigo como eu acho que pode aparecer, tá? A questão. Tem questões que são decoreba. Tipo, ou tu sabe ou não sabe. Daí eu tenho o que fazer. Então, apareceu o do zinco. Tu tem que marcar a blenda. Apareceu pirolosita. Eu tenho que marcar a manganês. Sim? Olha essa questão. Tipo, a bauxita, alumínio, né? Magnetita é magnésio? Não, né, gente? Magnetita é ferro. Pirolosita é manganês. Esse é o mais fácil, né? Porque lembra, né? Pirolosita, manganês. E aí, matita, ferro também. Então, por isso que eles querem essa resposta letra B. Combinado? Eu espero que não caia assim. Eu espero que eles associem alguma coisa que tu possa deduzir os caras, né? Mas desses quatro aqui, eu não brincaria, né? Com alumínio, ferro, manganês e cobre, eu decoraria mesmo. Porque o FPR já te cobrou de cor isso, né? Então, eu não brincaria com eles. Então, vamos lá. O que eu falei antes, né? O zinco é a Blenda, é o sulfeto de zinco, né? Vai ser o nome da minha filha, se um dia tiver uma. Vou chamar de... Vai ser a Blenda Rossoni, né? O nome da minha outra filha vai ser o minério de chumbo, né? Que é a galena. Se não ser gênia, melhor ainda, né? Vai ser a Blenda e a galena, né? Depois elas crescerem, elas vão descobrir que são os minérios dos metais, né? Que o pai ensina. Aí, depois tem o cromo. O cromo é fácil, porque é cromita. Olha só, toda vez que aparecer esse sinalzinho aqui, tá? É normal que encontrar lá no site também, o Web Mineral. Quer dizer que, às vezes, pode ser ferro, né? Pode ser o de cromato de ferro. O cromato, né? O de ferro pode ser o cromato de magnésio. Então, esses dois aqui podem variar. Às vezes entrar ferro, às vezes entrar magnésio. Então, isso aqui muda, tá? Mas o nome continua igual, que é cromita. Tá? Depois tem o irmão mais novo delas. Daí, acabou aqui. A gente não tem nenhum minério importante do titânio. Então, eu vou colocar um aqui, que é o mercúrio. Só porque o mercúrio já aparece bastante no vestibular. E o minério do mercúrio é cinábrio. Esse é o nome do meu filho daí, né? Vai ser o filho mais novo ali. Vai ser a Blenda e a galena e o cinábrio. E depois tem o estanho. O cara, o estanho, eu acho lindo o nome do minério dele. É a Cassi. Olha só, tem até um apelido Cassi, né? De Cassiterita. Tá. Como é que eu espero que caia esses minérios, se eles pedirem pra vocês, tá? Assim, que eles dêem alguma dica, né? Tipo, a Cassiterita é um óxido. Então, não tem oxigênio, né? Não matou a questão. Só que o estanho tem o óxido mais 4. Então, como o oxigênio é sempre menos 2, né? Esse estanho aqui, ele vai ser mais 2, mais 3, mais 4, mais 1 e mais 5. Então, com certeza, tem que ser a letra C. Essa é a Cassiterita. Combinado? Tá aí esse nosso minério de estanho. Agora que eu já sei um pouquinho de minérios, né? Eu vou pegar as listinhas que importam pra vocês. Então, por exemplo, você tá na aula 24 aí no seu livro? Ou... não. Já deletou. Já... nem uso mais o livro. Então, na aula ali 24, vai ter uma tabela de minérios. Então, o que importa pra gente? Sulfetos e óxidos. Só. O teu livro, se eu não me engano, ele começa com sulfetos. Ou óxidos. Acabei fechando o meu livro aqui, tá? Mas eu quero começar com sulfetos e óxidos. A primeira tabela que aparece. Acharam isso? Sim. A primeira tabela que aparece é sulfetos ou óxidos? Essa. Então, essa aí você põe um asterisco. E essa aí é legal saber. Os minérios são sulfetos ou óxidos. E eu vou te dizer uns e você compara se tem ou não na tabela, pode ser? Por exemplo, o zinco, que é o nome da minha filha, né? Glenda. Depois tem o chumbo, que é a galena. O cabeça também fica inventando aí que ele tem duas filhas, cara. Eu também vou inventar. Eu vou dizer que a minha filha é a Glenda e a galena. Beleza, acabei de inventar isso. Deixa eu botar isso aqui no lugar. Eu vou começar a contar pra todo mundo. Que agora eu tenho duas filhas. Que uma vai ser a Glenda. E a galena. Claro, vou até botar elas na prova de vocês. Falar, cara, olha só. Minhas filhas aqui, elas são os minérios de... E o meu filho menor, que é o Sinábrio. Deixa eu pôr aqui também. Filhos! Ah, acabou de inventar uma história. Tá aí. Ó. Já não dá pra ter real, né? Então tá aqui. Sinábrio. É o Mercúrio. Tá aí, é tudo sulfeto. Eu acho que eles estão na sua tabela do livro, né? Vou continuar. Existe o de prata. O de prata tem sentido, tá? Porque a prata, o nome dela em latim é Argentus, né? Que vem o Argent, né? Tanto que o símbolo dela é AG. Então, o minério de prata é um sulfeto e é chamado de Argentita. Argentina. Não, Argentina é um país que tem esse nome devido ao Rio da Prata, né? Por isso que é Argentina, né? Onde é que fica o Rio da Prata? Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Então, também tem o ferro. Só cuida que é o sulfeto de ferro, né? Ele é chamado de Pirita. Não é Piriquita, né? Galera, cuida com isso. É Pirita. Você até pode puxar uma flechinha ali, tá? E dizer que a Pirita, ela é o ouro de tolo. O pessoal ia, né? Pro garimpo e achava esse ouro. E você ia comemorando. Achei ouro, ouro. Aí ele descobriu que não era, não tinha valor comercial nenhum, né? Era uma Pirita. E aí tem o outro ainda que é o Arsenio, que a gente obtém da Arsenopirita. Então, é praticamente igual, né? A Pirita, só que a gente troca o AS aqui pelo enxoco. Beleza? Que é o Arsenio, né? Claro. Então, a tabela de sulfeto é importante. A próxima tabela que tem no seu livro, se eu não me engano, são Carbonatos, né? Então, Carbonatos não tem nenhuma importante. Então, tu pode riscar essa tabela. Ela tá ali só pra enfeite. Nem devia estar ali, né? Porque os casos não tem nada pra decorar. 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 Então, os Carbonatos você risca. Depois, se não me engano, tem a tabela de Sulfatos, né? Então, você risca também. Sulfatos. Não precisa saber nenhum deles. Aí, depois, tem a tabela de Óxidos. É, essa tem que saber. Então, eu vou te dizer quais são os Debes of Dióxidos, né? O Cromo tem a Cromita. O Estânio é a Cassi, né? A Cassiperita. O Bário é deduzível, né? Quando tiver que chutar, tu faz isso, tá? Minério de Cromo. Tu fala, Cromita. Tu não sabe o nome do minério, tu chuta. Bário. Barita. Dá pra deduzir, né? Nióbio. Chuta pra mim, então. Qual tu acha que é o minério, o nome do minério de nióbio? Vamos ver se tu entendeu. Tá? Cromo. Cromita, né? Bário. Barita. Nióbio. Quer tentar? Não? Isso! Miobita. Muito bem. Eu pensei isso. Tá, ela também tem um sinônimo que é columbita. Às vezes, o minério pode ter dois nomes, né? Então, aqui é aquela brincadeira que a gente ensinou antes, né? Ferro, manganesa e pode ter aqui tanto nióbio como o tantalho, né? Que daí vai ser a columbita. E, além disso, tem ainda o de urânio. O de urânio, cara, é o minério que a Marie Currie usava pra pegar o urânio e descobrir o elemento polônio, depois o elemento rádio, né? E o minério do urânio e o minério do urânio é a Petblenda. Mas esse minério eu já tinha falado pra vocês lá em radioatividade. Devo lembrar da foto dele, o minério amarelo, assim. Se tu procurar lá, tu vai encontrar a Petblenda, assim. Na história da radioatividade. Bom, então, óxidos é importante. Essa tabelinha aí você tem que ressaltar, tem que pôr um asterisco, tá? Os outros minérios, não. Então, a quinta tabelinha que tem no seu livro escrito outros minérios não é importante. Esses aí são os mais importantes, beleza? Bom, agora que eu tenho uma noção disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses minérios e vou extrair o metal. Somente o metal que tem neles, né? Eu quero o ferro, eu quero o mercúrio, eu quero a prato, cobre. E aí tem várias maneiras de extrair o metal. Daí entra o nome, né, da aula que é metalurgia, que é a extração do metal. Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha só. A metalurgia, a gente tem alguns tipos de extrair os metais desses minérios. Um tipo pode ser com aquecimento. Outro tipo é usando água e outro tipo é usando eletrólise ígnea. E como vocês são fera em eletrólise, né, eu acho que vai ser fácil pra vocês. Quem é fera? Não, vocês. Então, quando é altas temperaturas, eu chamo de pirometalurgia. Porque piro quer dizer aquecimento, lembra? Piroca. Não, não tem nada a ver com piroca. Piro é aquecer o negócio, né? Piro maníaco, né? É o cara que põe fogo em tudo. Não é aquele cara que sai mostrando piroca pra todo mundo, tá? Então, piroaquecimento. Pirometalurgia, tá? Então, outra. Hidrometalurgia. Cara, é óbvio que é com água, né? Acho que dá pra induzir isso, né? Ou deduzir isso. E ainda tem a eletrometalurgia, que é quando envolve corrente elétrica, né? Que é a eletrólise ígnea, aquela eletrólise que não tem água. Então, tu vai anotar os principais representantes de cada um deles, que tu vai conseguir matar questões assim. Por exemplo, tá? O principal representante da pirometalurgia que tu obtém por aquecimento em altas temperaturas é o ferro. Na hidrometalurgia, desde o início da história dele até hoje em dia, é o ouro. Ouro, 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 ouro. Então, ouro, hidrometalurgia. E o alumínio, né? Tu tinha que ter o conhecimento da eletrólise. Por isso que o alumínio é um metal que começou a ser produzido no século passado e hoje ele já tá em segundo colocado. A gente acha que ele pode chegar perto do ferro, né? Eu vou até despancar o ferro futuramente. Mas isso só Deus sabe, né? Então, nós vamos começar pela primeira, que é a pirometalurgia. Eu já resumi a metalurgia pra vocês. Agora a gente só vai aprofundando um pouquinho ela, beleza? Posso começar com a pirometalurgia? Como é que tá indo? De bons? Então, vamos lá. A pirometalurgia, ela vai fazer isso, né? Elas vão pegar o cátion e transformar em metal. O cátion que tá no óxido ou sulfeto, eles transformam em substâncias simples, né? E o principal exemplo é o ferro. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega um minério de ferro, por exemplo, aqui eu tô pegando aí matita. Eu tô colocando coque. Pra quem não sabe, o coque é um carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil. Tem quatro tipos de carvão mineral, né? Que é turfa, linito, uliantracito. Turfa, linito, uliantracito. Turfa, linito, uliantracito. São os carvões minerais. Tá, então, se eu pego a uli, né? Eu pego... Tiro o gás dela, o líquido dela, eu tenho o coque, que é um carvão concentrado, né? Mas é combustível fóssil. Aí o que acontece? Eu acabo formando o CO. Só que o CO, ele é letal. Se eu distribuir esse cara aqui na atmosfera, a gente tá ferrado. Todo mundo vai morrer. Porque ele se gruda no ferro, na hemoglobina. Então, ele causa asfixia, um estóxico. A gente faz ele voltar, isso em altíssimas temperaturas. E produz o CO2. O CO2, ele agrava o aquecimento global, né? Ele piora, então, o nosso efeito estufa. Só que a gente não tem outra opção. Tu pode fazer uma regra de três aqui, tá? Tu vai fazer assim, ó. Ah, quanto se produz de ferro por ano? 700 milhões de toneladas. Quanto se produz de CO2 que agrava o aquecimento global só com a produção de ferro? Cara, vai dar mais ou menos uns 700 milhões de toneladas. Então, se você comprar uma bicicleta, por exemplo, de ferro, pra ir pro seu colégio, né? Sem querer poluir ou querer ajudar o aquecimento global, né? Não querer agravar ele. A compra da tua bicicleta de ferro ou de alumínio ajudou o aquecimento global. Se tu comprou um carro novo, tu ajudou o aquecimento global, né? Se tu comprou um apartamento novo, tu colaborou com o aquecimento global. Não tem como fugir do aquecimento global. Se tu produzir um ferro e hoje a gente não tem outra maneira que não seja produzir ferro desse jeito, é por isso que essa aula tá fazendo parte do seu currículo, né? Por quem sabe alguém de vocês, brilhantemente, né? Vai ter uma ideia incrível. Por exemplo, ah, eu tenho uma ideia incrível pra fazer um TikTok. Outras pessoas vão ter uma ideia incrível pra mudar o processo de metalurgia do ferro. Aí você produz o ferro sem liberar gás carbônico e poluir o meio ambiente. Aí tu ganha o prêmio Nobel e a gente salva o planeta. Por enquanto não tem solução. Todo eletrodoméstico que tu compra, todo meio de transporte que tu usa, praticamente vai ter ferro e tu vai estar colaborando com o aquecimento global, beleza? Tá, então eu vou te mostrar o alto forno, que é onde é que a gente produz isso aqui em altíssimas temperaturas, tá? As temperaturas elas podem chegar a mil graus Celsius, mil e quinhentos, mil e seiscentos. Vai entrar o ar, com certeza, vai entrar principalmente o minério de ferro, tá? Que é a hematita, magnetita e o coque. Não esquece que tem carvão aqui. Vai ocorrer as reações químicas e aqui embaixo sai o ferro fundido. Detalhe importante, o ferro fundido ele tem média de 2 a 5% de carbono. Se perguntar se o ferro fundido é ferro puro, tu vai dizer não. A gente não consegue tirar o carbono que fica nele, tá? E a gente usa o carbono pra quê? Pra isso aqui. Então, olha só, tu não vai decorar as reações aqui. Não faz isso. Porque cada siderurgia, tá? Cada coqueira dessas, alto forno desses, ele funciona com uma temperatura específica, tá? De um formato específico. Mas tem algumas coisas que sempre vai ter. Hematita, por exemplo, né? Pode ter magnetita também. Sempre vai ter a produção do CO2. Pode até produzir CO, mas depois o CO vira CO2. E aqui embaixo vai sair o ferro gusa. Qual é a diferença do ferro gusa e ferro fundido? O ferro fundido tem menos impureza. Mas os dois tem de 3% a 5% de carbono, tá? Então, não decora as reações nem a temperatura. Apenas vai lembrando, cara, que tem ferro, tá? Tem ferro e tem carbono. Que é dessa liga que vai vir o aço. Então, o que vai acontecer? Quando a gente começar a estudar o ferro, a gente acaba caindo na siderurgia. Por exemplo, ah, eu quero estudar a fundo aqui o tipo de ferro e de aço que tem, né? Já que é o metal mais produzido no mundo inteiro. Então, o nome disso é siderurgia. Então, o ferro gusa e o ferro fundido é onde nasceu o ferro. Eu pego o minério de ferro, coloco no forno e sai o ferro gusa e o ferro fundido. Que tem de 2 a 3 a 5% de carbono. O problema, eles são quebradiços, né? A única vantagem do fundido, para se chamar de fundido, é que tem uma certa porcentagem de impureza que é aceita. Agora, olha só. Esse ferro, eu não posso fazer um poste com ele, tá? Um poste de rua com ele. Eu não posso fazer um prédio com ele. Porque se bater o vento, ele quebra. Então, eu não posso criar prédios gigantes, né? Tipo os de balneário e camburiu. Dá um ventinho se for o prédio. Já pensou? Vai parar lá na beira do mar. Então, eu preciso tirar o excesso de carbono. O carbono foi muito útil, mas agora a gente quer tirar, para não ficar tão quebradiço. Então, se a gente reduzir para 1,5% de carbono, tá? Aí, a gente chama ele de aço. Então, se eu falar apenas aço, ele tem apenas 1,5% de carbono. Quando perguntarem para vocês, ah, o aço é uma liga de ferro e carbono. Eu só não espero que você ache que seja 50% de 50, tá? Se eu tiver 3% já de carbono, já é demais. É o que a gente não quer. A gente quer 1,5% de carbono. Combinado isso? Aí é o nosso aço de verdade. Bom, agora se eu quiser tirar mais ainda, né? Para deixar o nosso ferro melhor, a gente cai no ferro doce ou no aço doce. Aí o ferro doce ou o aço doce, ele tem de 0,2% a 1% de carbono. Pergunta, como é que eu vou tirando esse carbono dali? Você vai pegando oxigênio do ar, puro, de preferência, tá? Vai transformando oxigênio em oxigênio puro, do ar mesmo, e vai colocando nessa liga. E ele vai tirando o carbono que tem nessa liga. Beleza? Tá. Um aprofundamento de leve aqui. Eu vou pular as questões aqui, só para poder um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou focar só na metalurgia mesmo. Mas depois eu ponho essa resolução para você se engalhe. Que é uma que falava de aço doce e aço e ferro e goza, tá? A ustulação. Então, o que é essa reação de ustulação? É com sulfeto. Então, todos os minérios de sulfeto, como é que eu transformo eles em metal? Com ustulação. Tradução de ustulação. Queima do sulfeto. Se é uma queima, tem que ter quem? Oxigênio. Então, o oxigênio, ele simplesmente reage com enxofre e forma o SO2. Você vai dizer, ah, mas o oxigênio reage com mercúrio? Não, porque é um metal nobre. Então, se ele é um metal nobre, ele não reage. A mesma coisa vale para a argentita, né? Tanto o cinábio aqui quanto a argentita, eles são minérios de mercúrio e prata. Aí eu queimo, formo o SO2 e tenho os metais nobres. Então, por exemplo, se você já comprou uma pulseira de prata, você liberou o SO2 na atmosfera e ajudou na produção de chuva ácida. Se você já comprou um mercúrio, tá? Um termômetro de mercúrio, você já colaborou com a chuva ácida. A gente não tem um método de produzir prata e mercúrio sem ajudar ou agravar o problema da chuva ácida. Combinado isso? A mesma coisa vale para ferro. Se você pegar pirita, transformar no minério, que depois vai para o alto forno. Ou se você pegar zinco, por exemplo. Já deve ter visto vários barracões que o telhado é de zinco. Um ginasião, né? Que o telhado é de zinco. Então, ele vem desse cara aqui, né? Que é a Blenda, o nome da minha primeira filha. E aí forma o óxido de zinco e a chuva ácida. E esse óxido de zinco depois vai para o alto forno ainda para produzir zinco. Então, esses dois aqui ainda, né? Eles não são metais nobres. Eu acho que você lembra quem eram os metais nobres, né? Metão nobre é... Sabrine e Bianca cozinhar hortifrutigrangeiros, que era mercúrio, agrotóxicos, pratos, podres para tu almoçar. Lembra dessa frasezinha lá para os metais nobres? Eu lembro. Eu lembro. Você lembra de tudo? Tudo, tudo. Minha vida é uma rede de memória. Isso, cara. Agora que eu vi isso, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular aqui as questões. Porque eu acho que tu consegue fazer elas. A princípio elas são bem bobinhas, tá? Não tem nada demais essas questões aqui. Eu vou passar para a parte que importa, que vai ser a hidrometalurgia. Só que a hidrometalurgia, ela já é aula 25. Tudo bem? A aula 25. Tem aulas que eu confesso que eu tenho que dar em duas aulas, que nem gases, né? Não tem como dar em uma. Tem aulas, cara, que eu não vou dar uma aula só de hidrometalurgia, meia eletrometalurgia, porque é muito pouco. Então a hidrometalurgia é quando a gente quer tirar o metal através da água. Por exemplo, o ouro. Olha só. Onde é que a gente tinha o ouro, né? A gente achava que tinha alguns rios, aí ia fazer o garimpo. Se não fosse rio, a gente jogava água. Só que junto na água a gente jogava quem? Mercúrio. Então o mercúrio ele formava com o ouro um negócio chamado amálgama. 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 E esse amálgama, amálgama, tu lembra do amálgama ainda? Amálgama. Que é a liga de mercúrio com ouro. E aí a gente pegava o ouro desse jeito, porque ele formava amálgama. Aí tu aquecia esse amálgama, o mercúrio saía e ficava só o ouro. Claro que tu contaminava o rio, a contaminação ia subindo conforme ia subindo o nível trófico também. Ou diminuindo o nível trófico, não sei mais o que é nível trófico. Mas ele era um metal bioacumulativo. Então ele ia se acumulando no seu organismo, né? Conforme ia se comendo os peixinhos, né? Menores da cadeia alimentar. Ai, ai, isso. Então olha só. Hoje em dia, cara, a gente não consegue mais, por exemplo, o mercúrio desse jeito, tá? O ouro com o mercúrio. A gente consegue com o cianeto. Só qual o problema de cianeto? O problema do cianeto é que ele é letal. Então a gente tem, como tem muito pouco ouro, tá? Por exemplo, a gente pega assim, ó. O ouro. A gente faz um teste no rio, a gente faz um teste na terra, tá? E descobre farelos de ouro, microscópicos, tá? A gente não consegue ver olho nu, mas a gente sabe que tem ouro. Então a gente joga cianeto ali. E esse cianeto se junta com ouro. Aí cria um auro, cianeto de alguma coisa. Só que depois a gente põe o metal mais reativo que o ouro e faz uma simples troca. Essa simples troca tira o ouro e a gente começa a acumular ele. Cara, eu preferiria mercúrio, então, tá? Porque o cianeto, ele é muito mais tóxico que o mercúrio. Ele te mata praticamente na hora, né? Por asfixia, porque ele se usa no ferro, da hemoglobina, que nem o CO. Então o cianeto é cruel, tá, cara? Por exemplo, isso é legal você saber, porque imagina assim, você vai comprar uma corrente de ouro, tá? Pra colocar no pescoço, uma corrente de ouro, uma pulseira de ouro na mão. Tu tem que saber do dia que vem o ouro, tá? Provavelmente ele veio de um garimpo que contaminou com o mercúrio. Ou provavelmente ele tá sendo usado hoje em dia com cianeto que tá poluindo e devastando todo o ecossistema daquela região. Então as coisas de ouro, elas têm um preço ambiental muito caro. Ela não é barata, não é barata pro ecossistema. Então tem pessoas que se recusam a usar, né? Eu não consigo usar sabendo onde é que ele vem. Eu não consigo usar um relógio de ouro do tamanho, cara, sei lá, do, não sei, gigante. Ou uma corrente enorme de ouro, né? Tipo aqueles funkeiros de ostentação, sabe? Eu acho que o pessoal não sabe do dia que vem, né? Por exemplo, tem um cara que eu admiro muito, que ele não usa nada de ouro, prato, assim. Eu não sei se vocês já repararam nesse cara, mas ele tem um colar de bambu. Já repararam, né? É professor de você. Ele tem um colarzinho de bambu. Alguém já reparou isso? Ele não usa nada também de metal, né? Tipo prata ou ouro nos punhos. Ele usa uns barbantes aqui nos pulsos. No máximo, um barbante é um negocinho de bambu também. Sabe de que eu tô falando? Ou não? Cai, exato. O que é isso? Muito bem observado, Vogel. Exatamente o cabeça, cara. O próprio. Cara, vai dizer, cara. Eu amo cabeça, velho. Olha o que ele faz, cara, né? Não acha legal isso também, eu acho? Não é legal. Tá bom. Tá, outro então, tá? Ó, vamos pra eletrometalurgia, que daí é a nossa última aqui com alumínio. Então, você tem que saber que nós vamos pegar o minério de alumínio e vamos dar um choque nele. Olha só como é fácil, tá? O alumínio, que é um cátion, vem pro cátodo, sofreu a redução. E o oxigênio, que é um ânion, vem pro ânodo, sofreu a oxidação. Só, cara, olha só. O oxigênio, ele não topou a brincadeira. O oxigênio não aceitou sofrer a oxidação, perder elétrons. Ele não aceitou desse jeito. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que criar todo um sistema aqui. E repara o que tá aqui no meio. Tá? O teu livro tem esse desenho, porque é exatamente assim que tem o alumínio. Que é um eletrodo de carvão. Eu já falei pra vocês que o carvão é um combustível fóssil? Já, né? Então, toda vez que eu produzir alumínio, tá? Tem que ser por esse processo aqui. Que é chamado de processo HAL-Herald. E, obrigatoriamente, tem que ter o carvão coque de novo. Por isso que o carvão mineral é muito importante até hoje em dia. Se o carvão mineral não tem ferro, não tem alumínio. E aí, esse alumínio, ele é produzido aqui. E libera CO2 na atmosfera, agravando o aquecimento global. Então, se a gente produz 16 toneladas de alumínio ano, né? A gente produz mais ou menos umas 16 toneladas de CO2 ano. Mais ou menos nessa proporção. Então, resumindo a história. A produção dos principais metais que a gente tem, tá? Cobre. Cara, tudo que tu comprar de cobre, é como ele é um sulfeto, tá? O principal, que é calcocita, agrava a chuva ácida. Então, todo carregador que tu comprou, né? Tem enfiação de cobre. Todo eletrodoméstico tem a tomadinha de cobre, que geralmente é de alumínio ou de ferro. Então, a expectativa, cara, de solucionar esse problema não é boa. Tanto que me preocupa quando o país força a barra para trocar frota de carros. Por exemplo, a França vai obrigar todo mundo a trocar o carro. E em Paris, até 2025, posso estar chutando, não pode ter outro carro que não seja carro elétrico. Na França inteira, não pode ter outro carro que não seja carro elétrico até 2030, por exemplo. Então, vai ser renovada toda a troca, toda a frota de carro obrigatoriamente, né? Eu fico pensando, cara, para produzir a roda, para produzir o carro, tu vai ter que ter ferro, alumínio, todos esses metais. E para produzir esses carros, né? Tu está agravando muito mais o aquecimento global do que se tu fosse extinguindo aos poucos, né? Então, cara, é uma parada. Eu não parei para fazer esse cálculo, mas eu acredito que esse tipo de medida agrava o aquecimento global, né? Mas tem que fazer o cálculo para provar isso, né? Bom, agora que a gente viu tudo isso, eu posso fazer umas questões do Enem com vocês, tá? A questão mais famosinha que tem, que ele adora essa aqui, tá? Eles adoram o trabalho com alumínio. Então, tenta gravar esse alumínio, tá? Diz assim, que o cara, ele simplesmente poderia decompor a água em hidrogênio e oxigênio com uma pilha. E ele quer saber o seguinte, olha, pilha, né? Fornece corrente elétrica. Então, esse método é utilizado industrialmente aonde? Ah, esse método é utilizado industrialmente na obtenção do alumínio, né? Escreve ali no lado, se tu puder, eletrometalurgia. Então, eles adoram essa história do alumínio, tá? Tanto que eles já aprofundaram até demais em algumas questões. A questão mais difícil que eu já vi de metalurgia é essa aqui. Eles começam falando assim, ó, a bauxita é um minério utilizado na fabricação do alumínio, a qual apresenta alumina, porque a bauxita tem água, né? Em sua composição, e após o trituramento e a lavagem para reduzir o teor de impurezas, o minério é misturado em uma solução aquosa de NaOH, de soda cáustica. Então, olha só, quando eles falam, tá? Que na etapa A, o minério é misturado em uma solução de soda cáustica. Tá, agora melhor. O minério é misturado em uma solução de soda cáustica. Então, eu posso dizer que ocorreu a solubilização da alumínio, tá? Mas ele vai continuar falando isso, ó, que a parte sólida da mistura é rejeitada. E a solução quer dizer que, se ele tá falando que tem uma solução resultante, quer dizer que foi bem misturado isso, né? Porque a solução é sinônimo de mistura homogênea. Então, eu vou imaginar essa reação aqui. Claro que é difícil pensar nisso, né? Mas, se você não quiser pensar nisso aqui, né, formando um aluminato de sódio, eu poderia apenas, simplesmente, pensar que a alumina, ela se dissolveu na soda cáustica de tal maneira que se solubilizou. Então, essa solução resultante recebe pequenos cristais de alumina, onde sedimentam um sólido. E aí ele vai dizer o seguinte, tá aqui esse sólido é aquecido até a obtenção de um pó branco, isento de água, e constituído unicamente de alumina. Quer dizer, o cara que precipitou aqui foi alumina. Então, a gente colocou cristais de alumina e precipitou alumina aqui, né? Então, essa interpretação que eu tinha que ter... Eu sei que é uma questão mais de interpretação, que tem como fazer ela, mas é um aprofundamento do método de obtenção do alumínio, que é o método bam-bam-bam que mais está em voga hoje em dia. Então, todo tratamento até antes de começar a eletrólise. Aí depois ele fala aqui, né? Tipo, finalmente esse pó é aquecido até a sua fusão e submetido a uma eletrólise. Onde o alumínio, né? É o cátion que vai sofrer redução no cátodo, vai formar o metal puro, fungido, derretido. Tanto que ele vai sair aqui, né? Não sei se tu reparou que tem um negócio aqui pra ele sair, né? Porque ele é líquido, derretido. Toda essa região aqui é o cátodo. E também vai formar o gás carbônico, né? Porque a gente sabe que o oxigênio não vai, então ele se gruda com o carvão que está ali pra formar o gás carbônico, beleza? Tá, então, essa aqui são respostas a letra B. E é tudo que a gente tem que saber sobre os minérios, tá? Então, eu só vou te falar um negócio pra complementar, que é assim, tem minério que eles não são metálicos. A gente chama de minérios não metálicos. Não é só pra tu ter essa ideia, tá? Por exemplo, ah, mas existe minério apenas metálico, que o meu interesse econômico é apenas o metal. Não. Tem minério que não é metálico. O meu interesse econômico, por exemplo, pode ser uma argila, pode ser um sal, pode ser um fosfato e um nitrato, que são fertilizantes. Então, tu cava ali pra pegar esse minério, que é um minério não metálico. Então, tu aprendeu os minérios metálicos, mas o teu livro deveria ter uma aula de minérios não metálicos, tá? Tipo, os fertilizantes, argilas e tal, que caem no Enem de vez em quando, né? Tipo, aquela questão de areia e pedra brita, que é o ano passado. Então, a questão de fosfato, tá? Depois do material, eu coloquei pra vocês. Aí vocês podem fazer a questão que vai falar sobre as minas, né? De fosfato e como reduzir esses minérios aqui, tá? Então, tinha que ter um acompanhamento nisso também, né? Mas eu botei só com uma curiosidade depois, já que faltou no seu livro. Beleza? Tá, gente, muito obrigado aí pela participação, tá? Muito obrigado pela audiência, hein? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, pelo menos, né? E qualquer dúvida, a gente vai estar aqui no plantão. Oi!